Fala pessoal, professor Marcelo Soares para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai estudar recrutamento e seleção, processo de gestão de pessoas muito importantes e sempre presentes nas provas de concurso público. Primeiro ponto, vamos aprender o conceito de recrutamento. Recrutamento, segundo Hidalberto Chiavenato, consiste no conjunto de políticas e ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização para dotá-la das competências necessárias a seu sucesso. Outro conceito, recrutamento é um conjunto de atividades desenvolvidas para atrair candidatos qualificados para uma organização. Outro conceito, recrutamento é um processo de atrair um conjunto de candidatos para um cargo particular. Gente, perceba que existem vários conceitos, vimos aí três conceitos diferentes de recrutamento, mas todos eles enfatizam a mesma coisa. Recrutamento consiste em atrair, você quer trazer candidatos potenciais para preencher cargos na sua organização que estão vagos. Então recrutamento é atrair, você quer chamar a atenção de candidatos para preencher os cargos vagos na sua organização. E como você vai atrair essas pessoas? Você pode fazer essa atração, ou seja, esse recrutamento de três formas. A primeira é chamada de recrutamento interno. Recrutamento interno é destinado a atrair pessoas que já estão na sua organização. Então imagine que você quer preencher um cargo vago de gerente. Como é que você vai preencher esse cargo vago de gerente? Você procura aí profissionais que já fazem parte da organização, pessoas que estão atuando, por exemplo, como assistente administrativo, como técnico contábil. Então você busca atrair pessoas que já estão dentro da organização. Outra possibilidade é que você utilize o recrutamento externo. O recrutamento externo é aquele realizado junto a candidatos externos à organização, ou seja, candidatos que não estão dentro da sua organização, que ainda não são seus empregados. Então você lança, por exemplo, lá no LinkedIn, vaga aberta para gerente administrativo. Então o que você está fazendo? Você está tentando atrair candidatos que ainda não fazem parte da sua organização. Esse é o chamado recrutamento externo. Outra possibilidade ainda é o chamado recrutamento misto, que é quando você integra práticas de recrutamento interno e recrutamento externo. Ou seja, você faz uma campanha para atrair candidatos que já são seus empregados, ou seja, que já integram a organização, mas também lança essa vaga lá no LinkedIn. Aí você utiliza tanto candidatos que já são parte da sua organização, seus empregados, mas também busca atrair candidatos de fora da organização. Esse é o chamado recrutamento misto, né? Recrutamento interno, mas recrutamento externo. Beleza, fiz o recrutamento e aí eu vou fazer a seleção. Então o que é a seleção? Gente, a seleção é o processo de escolha entre os candidatos adequados aos cargos existentes. Então você atraiu vários candidatos, certo? Você fez o recrutamento. Agora é o momento de você escolher dentre esses candidatos que você conseguiu atrair no recrutamento, qual é o candidato mais adequado à vaga disponível na organização. Então lembra sempre, seleção é escolha. Escolha do quê? Do candidato mais adequado às necessidades da organização. E como você faz essa escolha? A seleção, ela consiste basicamente em uma comparação. Comparação entre o quê? Entre os critérios do cargo, ou seja, quais são os requisitos exigidos pelo cargo e quais são as competências que o candidato possui. Então grava aí. Seleção nada mais é do que essa comparação entre as exigências do cargo, né? E as características de cada candidato. Então quando eu vou identificar as exigências do cargo, eu vou utilizar ferramentas para a elaboração do chamado perfil profissiográfico. Que história é essa, Marcelo? De perfil profissiográfico. Perfil profissiográfico nada mais é do que a descrição de tudo que aquele ocupante do cargo deve possuir. Quais são os requisitos, quais são as qualificações. Então você vai comparar esse perfil profissiográfico com as características do candidato. E como você vai identificar as características do candidato? Claro, por meio das técnicas de seleção. Exemplo clássico, entrevista. Então qual o papel da entrevista dentro do processo de seleção? Você identificar quais são as características daquele candidato, quais são as competências, se ele consegue se articular, se ele consegue trabalhar em equipe. Então qual o papel das técnicas de seleção? Identificar as características dos candidatos. Com esse conhecimento, sabendo bem o que é recrutamento, sabendo bem o que é seleção, a gente consegue partir para as questões. Vem comigo então praticar um pouco com algumas questões. Questão Sebrasp, PGS, Ceará, analista 2019. Recrutamento consiste nos processos de divulgação interna ou externa para atrair o maior número possível de interessados em ocupar as vagas disponíveis. Gente, isso está perfeito. Como a gente falou bastante, recrutamento é atrair. Você quer chamar a atenção de possíveis candidatos. E quanto mais candidatos você conseguir atrair, melhor vai ser para a seleção. Por quê? Porque ela vai ter um leque maior de pessoas qualificadas para escolher, para preencher as vagas. Então, enunciado está perfeito, correto, portanto. Mais uma questão. Seleção é a escolha do candidato que potencialmente melhor atenda as características da vaga divulgada no processo de recrutamento. Gente, isso está perfeito, né? A gente viu que a seleção é a escolha. No recrutamento você conseguiu atrair vários candidatos. Na seleção você vai escolher, entre os candidatos que você conseguiu atrair, aquele que melhor atenda às necessidades da organização. Então, seleção é exatamente isso que o enunciado está dizendo. Enunciado, portanto, correto. Mais uma questão. Sebrask, PGCE Ará, analista 2019. Existem três tipos de recrutamento. O interno, o externo e o misto. Gente, isso está perfeito, né? Como vimos, o recrutamento interno é aquele que busca atrair candidatos que já fazem parte da organização. O recrutamento externo é aquele que busca atrair candidatos que não fazem parte da organização. São candidatos externos e temos ainda o recrutamento misto, que junta recrutamento interno mais recrutamento externo, né? Mais uma questão. Sebrask, PGCE Ará, analista 2019. Independentemente do ramo de negócios, o recrutamento externo tem baixo custo e contribui para reduzir a taxa de flutuação de pessoal na organização. Gente, questão muito interessante. O enunciado está errado. Por que está errado? Porque o recrutamento externo tem um custo mais alto do que o recrutamento interno. Ah, Marcelo, por que ele tem um custo mais alto? Porque no recrutamento externo, você vai ter um custo maior de divulgação dessa vaga. Você vai ter que pagar, por exemplo, para um jornal divulgar que a vaga está aberta. Você vai ter que pagar, por exemplo, para uma rede social divulgar aquela vaga. Você vai ter que botar essa vaga num sistema de banco de vagas, tipo um sistema da Cato, por exemplo. Então existe um custo maior. No recrutamento interno, esse custo é menor. Por quê? Porque basta você divulgar a existência da vaga, por exemplo, no e-mail. Você divulga no e-mail dos empregados que existe uma nova vaga que vai ser preenchida por empregados que já integram aquela organização. Então o custo do recrutamento externo é maior do que o do recrutamento interno. Além disso, olha o que o enunciado fala aqui. Que o recrutamento externo ajuda a reduzir a taxa de flutuação de pessoal. Ou seja, o recrutamento externo contribui para que as pessoas permaneçam na organização. Isso também está errado. Por quê? Porque quando você faz o recrutamento externo, qual a mensagem que você está passando para os seus empregados? Olha, para essa vaga aberta, eu não tenho no quadro ninguém qualificado, ninguém disponível para preencher essa vaga. Então eu vou buscar essa vaga, preencher essa vaga com agentes externos, pessoas que estão fora da organização. Isso prejudica muito a lealdade dos empregados. Porque eles pensam, poxa, será que eu não vou ter oportunidades dentro da organização atual? Por quê? Quando surgiu uma vaga, eles botaram para uma pessoa externa. Então o recrutamento externo traz problemas de lealdade dos empregados e também problemas de rotatividade. Por quê? Porque as pessoas tendem a ficar insatisfeitas e a sair da organização porque não vêem perspectivas de crescimento na organização. Então o enunciado ficou errado por dois motivos. Primeiro, por afirmar que recrutamento externo tem baixo custo, não recrutamento externo tem um custo mais elevado. E por dizer que ele reduz a taxa de flutuação de pessoal. Errado, ele faz aumentar a taxa de flutuação de pessoal. E assim a gente chega ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado e te espero no nosso próximo encontro. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima aula.